Olá Brasil, nesse vídeo aqui eu trago para vocês alguns carros populares que estão aí disponíveis para venda. São carros aí que estão disponíveis hoje para venda. Então vamos lá começar o vídeo com esse Celta 1.0. Estamos falando de um Celtinha 2007, muito lindo esse Celta, a cor dele está top, 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 gostei muito dessa cor. Aqui o vendedor relata que ele está com quatro pneus novos, ele foi engenizado e polido e o motor está completamente novo. Está apenas um ano de uso, provavelmente ele fez o motor e está apenas com um ano de uso. Então está top, top, top esse veículo. Esse veículo está sendo vendido por R$ 16.900. O link para esse veículo vai estar aí na descrição desse vídeo. Aqui em segundo lugar eu trago para você esse Celta 2005, um Celtinha 2005 básico aí e completamente não tem nada para fazer nesse veículo, assim o vendedor relata. Por sinal, esse veículo também possui uma cor muito linda, está assim, bem conservado, você vê que o veículo está bem conservado, tá? E aqui o vendedor relata que o carro está com manutenção em dia, o motor está completamente novo, muito conservado o motor. Esse veículo é só pegar e transferir, está todos com os IPVA pago, tudo ok, tudo em dia. Esse veículo, o vendedor está pedindo R$ 11.400 nele, então o link para ele vai estar aí na descrição desse vídeo. Em terceiro lugar eu trago para você esse Palio Fiasa, é um palhinho aí que você vê que tem algumas coisas para fazer nele, tá? Você vê pneus, tem algumas coisas para fazer, pintura, tem algumas coisas para fazer. Porém, o vendedor, ele fala que entrega o veículo, está com 2024 parco, então estamos falando aí de um Palio Fiasa, ano 98. Esse Palio está sendo vendido por R$ 6.500, às vezes compensa você pegar e aí arrumar ele. Eu trago para você outro Palio ELX, um Palio completo, na cor preta, quatro portas, olha, está bem conservado esse Palio, você vê aí a pintura dele, está muito linda, rodão, rodão muito top, esse rodão aí. Aqui o vendedor, ele fala que o Palio acompanha ar-condicionado e por sinal está gelando, gelando, é computador de bordo e roda liga leve. O volante é novinho e a pintura está novinha, o carro é só pegar e andar, é só pegar e transferir. Esse vendedor está pedindo R$ 15.990 nesse veículo e esse veículo vai estar aí na descrição desse vídeo. Aqui eu trago para você esse Fit Uno Motor Fire 1.0, estamos falando aqui do Fit Uno, ano 2007, 1.0 esse motor. O vendedor, o vendedor, ele relata que o veículo é só pegar e andar, está com quatro pneus completamente aí, bem conservado, completamente novo. Você vê aí os pneus, está bem conservado, realmente, está bem conservado, a pintura está novinha e a loja está pedindo R$ 15.900 nesse veículo. E o link para esse veículo vai estar aí na descrição desse vídeo. Para terminar esse vídeo, porque já ficou muito comprido, vou terminar esse vídeo com esse Fit Uno aqui, 1.0. Estamos falando de um Fit Uno, é ano 94, ano 94. O vendedor, ele fala que esse veículo está na mão dele há nove anos e o óleo é sempre trocado a cada 8.000 km rodável. Ele também relata que o veículo possui 187.000 km originais. O vendedor está pedindo R$ 9.000 nesse veículo. Então é isso aí, galera. Esses foram aí alguns carros populares. Lembrando que todos eles estão aí abaixo desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Já já vai cair mais vídeo aí.